Gabriela por anos sofreu por não conseguir controlar seus hábitos alimentares. Chegou a ter quase 200 quilos e perdeu mais de 100 sem cirurgia ou medicação. E a psicóloga fala como esse desequilíbrio alimentar pode sim afetar a vida de quem não está tão bem emocionalmente. Uma pessoa que não consegue, gente, se controlar com a comida, ela tem um desequilíbrio dentro dela, certo? Ela busca esse alimento, ela busca essa comida para preencher algum vazio. Então, quando você se der conta de que você precisa sim de ajuda, procure um psicólogo. Porque o psicólogo vai investigar junto com você quais são os processos emocionais, sentimentais, mentais, que estão te levando a se comprometer dessa forma. Quanto mais cedo você começar, menos danos você vai provocar a si mesmo. Tanto na parte física, quanto na parte emocional, mental e comportamental. E assim como aconteceu com Gabriela, para quem está em casa em tempos de quarentena, pode ser uma tarefa bem difícil poder controlar a ansiedade e o comportamento alimentar exagerado. E as consequências desse desequilíbrio podem ser gravíssimas. Geralmente, quem tem esses episódios de compulsão acabam tendo desbiose intestinal, que é a alteração na flora intestinal. E isso traz prejuízos na digestão e também pode fazer com que as pessoas se sintam tanto com o trânsito intestinal mais solto, como também com o trânsito intestinal mais lento. E isso prejudica também o processo da absorção dos alimentos e também pode potencializar ao paciente ter uma predisposição a adquirir também bem mais peso. E aí vem alguns fatores relacionados ao consumo compulsivo de alguns alimentos, como obesidade, aumento da gordura visceral e determinante também para a abordagem nutricional que deve ser feita no acompanhamento. E como desde o início do isolamento social muita gente tem aliviado a tensão desse momento de estresse com o aumento do consumo de alimento, o psiquiatra Ralph Webster fala sobre o que é possível fazer para minimizar os efeitos da compulsão alimentar, além de destacar as opções de tratamento. Nessa época de pandemia o que aumenta de ansiedade naqueles que estão mais ansiosos aumenta também de compulsão alimentar naqueles que não têm compulsão alimentar. Então é importante manter o acompanhamento terapêutico, psicológico principalmente, manter as geladeiras desabastecidas e os armários também, principalmente de guloseimas e de coisas calóricas, o que é a parte mais difícil de fazer com quem tem compulsão alimentar.